Aqui é uma lojinha, você pode comprar livro. Nossa, que bonitinho. Gente, a gente tá indo lá no Panteão. Tantas vezes que eu já vi em Paris e a gente nunca foi lá, né? E aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu comprei meus ingressos no app do Get Your Guide. Depois eu vou deixar o link aqui pra vocês que tá dizendo lá que a gente não vai pegar fila, né? Então eu vou deixar linkado nesse vídeo o link do Get Your Guide que você comprou o ingresso pela internet e tá dizendo lá que você não pega fila. A hora que eu chegar lá eu vou filmar pra vocês e vamos ver se a gente não vai pegar fila mesmo, né? Tá bom? Já deixa seu like aí, curte, comenta, deixa comentário. Gosto muito de ler comentário de vocês. E aproveita bastante que essa temporada tem muita novidade de lugares que eu nunca fui. Tá bom? Beijo pra vocês. Beijo pra vocês. E aí? A CIDADE NOVA 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 Tchau. 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 Gente, eu fico sem palavras porque essas pinturas são lindas demais. Olha que perfeição. Esse me lembra tanto o Louvre. O Louvre tem uns quadros enormes. Olha que lindo. Representando fatos históricos. A Morte de Santa Genoveva. Uma pintura aplicada em 1874. Mas foi feita entre 1868 e 1921. Olha que interessante. Representando a morte da Santa Genoveva. Ela ali no leito de morte, rodeada pelas pessoas. Muito interessante. É bonita demais. Olha. As pessoas. Muito bem. É muito lindas essas pinturas, gente. Olha. Aqui é uma lojinha. Você pode comprar livro. Olha que legal. Olha. Olha. Olha os livros de Voltaire, gente. Zadig. Zadig. Eu já li esse livro. Em português foi traduzido Zadig ou Destino. Olha. Olha. O livro de Vitor Hugo. Os Miseráveis. Notre Dame de Paris. Muito legal. Muito legal. Que legal. Só que tá tudo escrito em francês, né, gente? Dá vontade de comprar um livro desse. Levar pra casa. Pra aprender o idioma, né? Gente, tem cada coisa linda aqui que eu vou falar. Nossa, que bonitinho. Do pequeno príncipe. Que linda. Olha que lindo. 15 euros, gente. Um monte de coisa do... Um monte de coisa do Pequeno Príncipe aqui. Livro, um monte de coisa. É muito legal, né? Vou comprar um... Vou comprar umas coisinhas aqui, gente. Olha. Um livro de Vitor Hugo. Voltaire. Maricure. Que legal. Olha, gente, que gracioso isso aqui. Eu amei esse negócio. Que graça. Vou comprar um desse pra mim. Um pequeno príncipe. Pra... Vou comprar um desse pro א understand. Tem... Tem... Gente, eu acabei de sair de uma lojinha ali Que eu filmei pra vocês E eu me encantei com os negócios que tem lá Ai, eu vou comprar, porque é muito lindo Se eu não comprar, eu me arrependi Sabe assim, aquelas coisas que você vê De souvenir Aí você fala, ah, devia ter comprado tal coisa Ah, devia ter comprado tal coisa E tem umas coisas que você fala, ah, não vou comprar não E depois eu me arrependo Olha só o teto daqui, como é lindo Tá muito lindo As construções, que é uma coisa assim de louco, né? É simplesmente incrível In the middle Meet me in the middle I'm a riddle Figure me out We'll try nittles We'll drink morning dew And we'll be lovers We'll be lovers We'll be you Full force tiger Call me out With them blue green eyes You know I'm a fighter The good kind And we're not running Not running with lights And when we're not as high Like you and I We'll be soon And we won't have Nothing on us No We'll be Jumping up and down How did Crazy fools Feeling young In the middle Dream me in the middle Oh, change again Most基本 Are you Confirzam ? Real Evil Woo The good Who 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 A Who 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 And Who 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, estou procurando aqui o túmulo de Vitor Hugo Fica no Mozoleu 24 Eu gostei de achar, mas agora estou indo lá Então vocês já sabem que o de Vitor Hugo, quem estiver procurando conhecer Onde está sepultado o Vitor Hugo, o escritor É no Mozoleu 24 Vou filmar tudo para vocês A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Gente, estou dentro do monsoleiro do Vitor Hugo. Já filmei para vocês e para mim é emocionante, porque é o meu escritor preferido. Então, é simplesmente sensacional. É muito cheio de gente, você não consegue filmar legal, porque não para de entrar, gente. Vou mostrar para vocês. Sim. 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 Tchau. Tchau. Nossa, como é grande aqui. Tchau. 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 Gente, tá vendo essa fila aí enorme? Quando você compra pelo Get Your Guide lá, você evita essa fila. Essa fila vai até lá na frente. Eu não vou lá porque eu não vou filmar as pessoas de perto, né? Mas se você compra pelo antecipado, né? O ticket, você evita essa fila. A gente chegou aqui, entrou, não ficou nem 30 segundos. Foi muito rápido. Mas olha o tamanho dessa fila. Agora eu tô saindo. Mas evita bastante a fila. É bem legal. Muito bonita a arquitetura, gente. Recomendo esse passeio. 11,50 euros por pessoa. Não é barato, mas também não é caríssimo, né? Que fica na Place. O Panteão. Eu vim de Uber. Deu, acho que, 12 euros. Era umas 10 horas da manhã. Então, ali de Montparnasse até aqui, né? Eu vim de Uber. Deu, 12 euros. Mas dá pra vir de ônibus. Pra vir de metrô. É bem fácil, né? Difícil. Muito legal. Vale a pena. Recomendo. Mas vamos evitar essa fila aí, né? Olha o tamanho da fila. É, muita gente. Eu cheguei ali à direita. Você tem acesso... Você vai ali num acesso... Separado. Um acesso pra quem já tem o tic-tic. Cadê? Essa aí é a fila da bilheteria. É, muita gente. Um acesso pra quem já tem o tic-tic. Eu vou te mostrar para quem já tem o tic-tic. Olha o tic-tic. É, muita gente. Amém.